Fomos ter com de Araújo em Casa dos Pais, uma casa humilde, na qual Mano Mané, como é tratado carinhosamente pelos céus, cresceu. É uma casa, como muitas outras, comum e simples. Porém, demarca-se das moradias da vizinhança, porque agora tem um muro feito de troncos de árvores. Sente-se, no entanto, que Araújo é a luz que mais brilha para os céus. Recebeu a equipa da STV com a filha no colo. Na frondosa árvore em que recebeu a nossa equipe de reportagem, Manoel de Araújo fazia-se acompanhar para além da sua filha, dos pais e dos irmãos. A mãe gaba-lhe a inteligência. Aliás, diz que o filho nunca chumbou. Na sala de aula, na escola negra onde ele estava a estudar, os professores e aqueles estagiários ficavam aflitos, porque ele sempre perguntou, sempre fez pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.